Hello, princes! Sejam bem-vindos ao meu canal de vídeo novo por aqui e mais uma vez consegui arrastar a Kézia, que consegui arrastar a Kézia pra esse canal é uma dificuldade, gente. Você não tá entendendo a situação. Não é tanto não, gente. Nem sou tão ocupada assim, tá? Ai, a disposição que não tem pra gravar, gente. Ô, meu Deus do céu. Mas tudo bem, hoje nós vamos gravar nossa história de amizade, que a pessoa não sabia nem da... Não, é uma palhaçada isso, a pessoa não sabia nem da nossa história. Ela chegou e disse, vamos gravar nossa história. Eu digo, que história? Não sei que história. Ela chegou aqui, como é que história? Como é que história? Desse jeito. Tá bom, então. Porra, é. Se você quiser saber nossa história, já está assistindo o vídeo e vem comigo. Luga-se um coração. Tem porta, teto, tem chão. Tem fogo, chamego e paixão. Tem tudo. Alugo pra vida inteira. Eu vou me livrar das goteiras. Vai iniciar. Ela que vai iniciar. Tá. Palhaçada. Deixa eu ver. A gente se conheceu em 2014 no curso de designer, tá? Eu e a Thay, a gente é bem diferente. Então, logo no início a gente não se falava. Tipo, ela tinha um grupo. Muito diferente. Eu do fundão, né? E ela lá da frente. Eu nunca fui. Gente, é uma história longa, mas eu era muito séria naquela época. Gente, eu era do fundão e eu era, tipo, a professora me odiava. Era, era Thayná. Tipo, assim, eu sendo eu, né? Do fundão. E a professora, entrei que eu com o nosso grupo, que ela foi tirando de um por um, de um por um. Mas eu sendo eu, né? Claro, sendo eu sempre. Eu tinha uma relógia mentira. Daqui, ah, não. Mais fácil ela sair do que eu. Aí eu chegava, gente, eu podia estar no pior dia, com o dia mais depenha, mais raiva do mundo, mas eu chegava oito horas da manhã. Eu abri a porta como? Bom dia! Era terrível. Aí a professora era muito Kézia, sabe? Ela ficava olhando e dizia, ninguém acorda com tanto bumbum assim. Ninguém na vida. Ela, tipo, a Kézia era toda certinha, toda perfeita. E o meu, ó, piscava ou tinha terminado. Gente, eu sou muito perfeccionista, então a gente fazia curso de design de interiores e tinha que fazer ponta baixa, essas coisas. Que eu acredito que vocês já ouviram, né? Já que ela é arquiteta aqui. Com certeza. Então, tipo, é... Eu sempre era nos mínimos a Thayná, um trabalho que pra mim levava uma semana pra ela levava quatro horas, no máximo. Tipo, tanto, gente, que toda vez a professora levava um exercício extra pra mim, porque ela não conseguia me ver parada, não. Não conseguia, não. Não tinha possibilidade de eu ficar quieta, não. Aí, quando todo mundo fazia um exercício, eu fazia cinco. Tô falando sério, gente. Aí, todo mundo... Tipo, tem uma vez que ela já não tinha mais o que fazer, né, comigo. Todo mundo aprendendo perspectiva cavaleira, que é aqui no ângulo de 45 graus, foi. Aí, todo mundo fazendo um cubo, gente. Sem brincadeira nenhuma. Tava todo mundo na sala desenhando um cubo, em perspectiva, no ângulo de 45 graus. Ela me sentou no final do corredor. Porque do jeito que eu tô sentada aqui, tá? Ela pode desenhar o corredor. Aí, eu olhei assim pra ela dela. É o quê? É o quê? Tá, aí, quando todo mundo tava fazendo um cubo, ela entrou pra dentro de sala. Aí, eu fiquei lá desenhando. Eu desenhei, gente. Até o instituto de incêndio que tinha no corredor. Até o instituto de incêndio. Tipo, só de mal. Eu vou desenhar. Eu fiz até os números das portas. Aí, ela me precisava fazer os números na porta. Não, eu digo, não me avisou, né? Era pra fazer tudo, eu fiz tudo. E eu fiz isso rápido. Não demorei pra fazer isso, não. Eu acho que ela terminou primeiro que a gente, que tava fazendo um cubo. Tipo... Acabou. Ela gostava de mim, não. E a Kessica, ela quieta na dela. Eu era muito quieta, gente. Revolucionária. Teve um dia que ela pegou... Tipo, meu óculos quebrou, né? Aí, o homem ia entregar meu óculos lá. Não, em Norte. Eu esperando o óculos num portão, o homem tava num outro portão. Em Norte é uma cidade, gente. É, verdade. Aí, eu... Isso, eu coloquei pra ele entregar na hora do intervalo, né? Mas ele não chegou. Aí, ele chegou no final do intervalo. Fui lá pra outra entrada pra pegar o óculos. Quando eu cheguei dentro de sala, ela só olhou pro mercado. Pode ir embora. Pode entrar. Fazia parte... Ó, só pra vocês terem uma ideia. Eu era da frente, a Tainá era do fundão. Só que a turma, ela foi... Acontecendo o quê? Foi diminuindo, todo mundo foi saindo. Então, logo no final do ano, a gente tinha 10 pessoas. Ela pegava tanto do nosso pé que foi saindo de um por um. Tinha 10 pessoas, entendeu? Tipo, 10 só. E teve um que pra gente se formar, o mínimo que tinha era 10, né? Pra ser... Pra fazer a formatura. Então, tinha um que não queria. A gente fazia os trabalhos pra ele. A gente implorava. Implorava pra ele não desistir. E aí, foi como a gente se aproximou mais. Foi depois que praticamente toda a turma foi saída. Todo mundo foi embora. Aí, gente, tipo assim, ficou só a gente, entendeu? Aí, juntou pessoas que hoje não tem... Não tem muita a ver. A Ravena, a Laís e o Iago, né? O Iago. E nós duas. Tipo, ela toda séria, certinha, no salto sempre... Quer dizer, 8 horas da manhã. Gente, não tem condições. O povo nem vem dizer que não pode sorrir 8 horas da manhã. Não, que tu pode sorrir. Mas a pessoa tá 8 horas da manhã no salto, gente. Todo dia, de segunda a sexta, era não. No salto. No salto. E não era um salto de imagem, não. Não, gente. Era sempre de 10 a 12, né? Não, e eu tava de samba da Havaiana. Muito linda pra ela. E ela no salto de salto, gente. Sério. 8 horas da manhã. Eu acho isso aí absurdo. Tá sorrindo é uma coisa. Agora um salto de alto... Altíssima demais. E eu, gente, eu ia do jeito que eu acordava. E a Kjeta tava com batom. Sempre assim, ó. É, eu tô sempre usam batom, gente. Tipo, eu não sou de me maquiar, mas um batom eu sempre passo. Assim que eu vou sair. Eu vou demonstrar como é que eu chegava, tá? É sério, ela chegava de novo. Bom dia! Desse jeito, gente. Era desse jeitinho. E a Kjeta vinha assim, ó. Conversa. Conversa. Só que eu era muito séria. Eu realmente não dava bom dia pra ninguém. Conversa nada. Ela dava bom dia só pra Afra. Acho que nem pra Afra. Como pra ela? Ia se sentar. Perfeccionista no mundo. Eu era. No trabalho final, eu ficava pensando. Meu Deus, a Kjeta da Tio. Tu veio com o Iago, não foi? Não sei. O Iago é louco, louco. Não sei. Ela veio com o Iago. O Iago é louco. Eu não lembro. Só sei que eu fiz uma... Ah, eu acho que foi por isso. Porque eu fiz uma loja... Dick, não foi? Dick, Dick, sei lá. Até hoje nem lembro. O Iago... Gente, eu lembro que o Iago queria um cano. Um cano fazendo umas curvas, atravessando na loja. E ela... Esse menino é doido. Eu ficava só olhando. Eu digo, meu Deus do céu, Raibu, tá bicho doido. Minha loja tá lá até hoje, tá? Eu ainda tenho todas as minhas coisas. Eu também, né? A minha é de balé, gente. Como sempre, né? O meu tinha na parede, um papel de parede, um casal dançando de um lado. Do outro lado tem outro casal dançando. Eu desenhei à mão. Porque a professora, que ali até tá no design interior, né? Eu desenhei à mão, gente. Dois casais dançando. Eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu acho que os móveis da loja do dia, porque era sob medida. Foi terrível. Mas... Deu boas amizades. Porque depois disso, depois que a gente se formou em 2015, a gente começou a se encontrar uma vez ou uma. Uma vez ou uma. Morria, gente. Parece que morria. Ninguém sabia mais nada da vida do outro. O que... A única pessoa que eu via era a Laís e o Iago. Porque estudo na mesma faculdade que eu, só. Aí a gente só se encontrava. Aí no ano passado, a gente foi pro nosso encontro. Gente, 2015, 2018. São três anos aí. 2018, nós fomos pro nosso encontro anual, né? E a Keza, como sempre, né? Chegando atrasada. E eu cheguei o quê, gente? O negócio era pra estar lá uma hora. Não era meio-dia. Porque era um almoço. Era meio-dia. Eu cheguei uma hora da tarde. Eu cheguei, era onze e meia lá. Foi. E os pozinhos esperando o povo. Aí chegou eu, a Laís não foi, né? Chegou eu, a Raven e o Iago. Aí nós ficamos lá, eu digo, rapaz, vamos pedir porque a Keza não aparece não. E a Laís não vem. Diga que a Keza não vai vir, não. Era aniversário da Laís ou era da Ra? Era aniversário da Laís, né? Da Ravena. Da Laís. Toda vez que se encontrava, era no aniversário da Laís. Sim. Aí era aniversário da Laís, aí eu disse, a Keza não veio mais não. E a Laís não ia. Aí eu digo, vamos pedir, porque eu tava azul de fome. Minha gente, era uma hora da tarde, eu tinha chegado às onze e meia. E a gente foi pra onde? Foi lá pro cantinho do pastel. Cantinho do pastel. Maravilhoso lá. Aí a Keza me chegou lá, depois que a gente já tinha pedido. Uma hora da tarde, tá? Uma hora. Uma viagem, né? Que só podia ser, era maior do que ela. Eu faço educação física. Ninguém entende isso, que educação física anda com uma mochila, não é bolsa. Não tem nem vergonha, gente. Gente, essa pessoa chegou tardão. Aí eu olho pra cá e vai... Ai, gente. Tô plena, maravilhosa. Já tinha esquecido o salto, tá? Já, de tênis, gente. De tênis. Chegou tênis baixinha, olha. Apareceu outra pessoa. Só desse tamanho, gente. É um filhotezinho de púdol. Aí, do nada, a gente conversando. Eu morava sozinha já. Foi, nessa época, ela morava só. Ela falou, gente, vocês não conhecem ninguém que queira dividir um apartamento e tal. Aí, eu. Eu te juro que a mesa que tava, os quatro fizeram isso aqui, ó. Todo mundo fez assim, ó. Ela tava do meu lado aqui, ó. Tu? Tu? Tu não é casada desse jeito. Aí, o Yago, o Yago até soltou a comida. O Yago tava aqui. Como é que é? Entendeu? Como é que é? Como é que é a história? Mas, enfim. Aí, foi quando a gente veio morar juntas. E eu acho que a gente já viveu histórias. Foi, acho que foi. Uma semana depois de você morar comigo, foi nisso. Foi 15 dias depois. Eu lembro de cada detalhe daquela época. Não, e eu tava na academia plena, lá. Puxando, né? Fazendo perna. Ah, é verdade. Aí, a pessoa me liga, né? Tinha um número da Cassie. Ela me ligou de outro número, que eu nem sabia que existia. É porque eu tinha dois números. Aí, a pessoa me ligou e aí, tu tá em casa? E tu não, tu não. Tu não, tu na academia. Tu vai que hora pra casa, não sei o que. Aí, eu disse, mais tarde. Aí, ela... Como é que foi? Meu Deus, foi que ela disse. Ah, não. Eu queria ir hoje, eu digo. Queria ir hoje pra hoje, né? Pra onde, meu Deus? Digo, não vem hoje, não vem. Vai amanhã, né? Que eu tava com um monte de gente lá em casa. Digo, vai amanhã. Eu não sabia nem quem era, gente. Sabia nem quem era. Nem me conhecia porque eu liguei. A outra nem disse assim, não, olha a Cassie. Não, nem pra isso. Não, não falei. É porque, geralmente, eu esquecia desse detalhe. Que eu tinha um número pra WhatsApp e o outro era pra fazer ligação. Aí, tá. Aí, eu digo, meu Deus, mas quem é que vai vir pra minha casa? Ela não sabia. Eu não sabia quem era. Aí, depois, eu fiquei pensando. Eu passei a noite, eu fiquei pensando. Eu lembrei que era a Kézia. Que ela tinha feito convite há 15 dias atrás. Quando foi no outro dia, a Kézia. Vai tirar, eu acho que era 4 horas da tarde, né? Ainda se perdeu, gente. Com duas malas enormes. Enorme e pesada. Nunca foi, meu Deus. Com livro. Acho que eu levei toda a minha vida. Aquilo que não podia ir, não podia. Tava lá dentro daquela mala. Aí, a gente tá hoje aqui, ó. Olha aqui, nós hoje. Já vivemos história pra... Já pra fazer, assim, um ano de vídeo, todo dia de história, já. Gente, o menor vídeo que a gente tem, eu acho que tem 17 minutos. A gente não faz vídeo pequeno, né? Não tem como. Não tem condição. É porque a gente fala demais, né? A gente não fala, não. Mas quando a gente começa a falar, a gente fala demais. E era porque eu não tinha história nenhuma e nem lembrava de como a gente se conheceu, né? Não é? Nem sabia da nossa história. Que história? Que história? Eu digo, que história, Daná? Ela disse, ué, da nossa história. Aí eu digo, o quê? Aí a gente sentou, acho que eu falei durante 3 minutos. Ela falou, pronto, tá aí a nossa história. Então, antes, não sabia a história. Nem que pode, né, gente? Pois é, e essa é a nossa história aqui no Arrojo. Agora a gente tá gravando vídeos de experiência, morando juntas, de coisas que aprendem uma com a outra. Ah, é, ainda tem alguns vídeos que ainda a gente vai gravar aí. E um dia que ela estiver com essa disposição que ela tá hoje, né, pra gravar vídeos. Tchau!